Influenciar sim e muito, viu? Principalmente a partir aí da segunda quinzena de dezembro deste mês. Mas eu vou conversar com o meteorologista da IPAG, o Marcelo Martins, que sabe muito mais de previsão do que eu, né? Marcelo, muito boa tarde. O El Ninho, como eu disse, vai influenciar disso, não tem como escapar. Olha, é isso mesmo, né? Infelizmente, já desde os últimos três, quatro meses, já trouxe bastante chuva ao estado de Santa Catarina. As chuvas ficaram bem acima da média. Por exemplo, a gente percebeu que teve mais de 20 dias chuvosos, por exemplo, no meio de novembro. Inclusive, Joinville choveu em todos os dias de novembro. Mas, naturalmente, o mês de dezembro é um pouco mais ensolarado, assim como janeiro e fevereiro. E a chuva sempre vem ali no período da tarde para a noite, muito das vezes vem também na madrugada. E, claro, é comum a condição de temporal com granizo, ventania, mas o fato de ter previsão de chuva acima da média não quer dizer que vai ficar nublado, fechado o tempo todo. Pelo contrário, deve ser dias mais até ensolarados. Só que a chuva, totalizando diário, depois mensal, vai ser acima da média, que é normal também nesta época do ano, né? Marcelo, e o calor também vai ser um pouco acima da média? Vai ser quente mesmo? Olha, já é quente, naturalmente, no verão. E a tendência é que fique muito mais acima da média. Podemos ter ondas de calor com temperaturas aí que beiram a casa dos 40 graus tranquilamente. Por que o El Ninho influencia tanto? O que acontece? É lá no oceano esse fenômeno, é isso? Olha, bem longe da gente, nas águas do Pacífico lá, mas isso mexe com a circulação geral da atmosfera. Para o Brasil, acaba trazendo seca para o Nordeste, mais chuvas e temperaturas mais elevadas para o Sul do Brasil.